Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Tu quer entender o que é hardware? No vídeo de hoje eu vou te explicar os conceitos e também apresentar um hardware muito especial que eu mesma produzi. O vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso. E as placas de circuito impresso são uma parte muito importante de quando a gente vai produzir, projetar ou construir um hardware. Hoje o projetinho de hardware que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho, ele foi produzido lá na PCBWay. Então é um serviço que eu utilizo, que eu gosto muito e eu vou deixar o link deles aqui na descrição desse vídeo para a gente também conhecer esse serviço. O termo hardware é bastante popular quando a gente está falando de computadores pessoais. Muitas vezes para associar a placa-mãe, ao cooler, processador, LEDs, porque tudo que tem LEDs tem um FPS melhor, claro, essencial, sem discussões. E o software é associado ao sistema operacional, aos programas e jogos que a gente bota para rodar. Essa definição está correta, sim, mas um hardware e um software vai muito além do que está de fato no nosso computador pessoal. Porque a palavra computador, ela normalmente está associada a esse equipamento aqui. Só que tu sabia que uma calculadora também é um computador? Esse daqui, na verdade, é o nosso computador pessoal. E hardware não é apenas a tua placa-mãe, o teu cooler, o teu processador, a tua placa de vídeo. Na verdade, hardware é todo dispositivo e equipamento utilizado no processamento de informação. Então, independe se esse dispositivo está dentro do teu computador pessoal ali, representado por alguma peça importante, ou se é uma peça importante para fazer a tua geladeira funcionar, a tua máquina de lavar funcionar. Inclusive, não necessariamente precisa estar associado a alguma coisa composta por componentes eletrônicos. Pode ser, por exemplo, um ábaco. Acho que muita gente não sabe mais o que é um ábaco, né? Eu vou utilizar o meu Arduino para começar a te explicar e para poder exemplificar e a gente conseguir encontrar aqui nessa plaquinha onde que está o meu software e onde que está o meu hardware. Logo que a gente pega a plaquinha e que a gente consegue manipular ela, a gente está interagindo diretamente com o hardware dessa plaquinha. É o que a gente pode tocar. São os dispositivos que estão aqui, os componentes eletrônicos que compõem essa placa, inclusive a própria placa, né? E um dos componentes dessa placa aqui é um microcontrolador, que é um dispositivo que a gente pode gravar alguns scripts dentro dele para fazer com que a gente possa manipular entradas e saídas, fazer operações lógicas e operações aritméticas. Eu sei, mas calma. A gente está começando a falar de entrada e saída, pressão lógica e aritmética. Está ficando confuso, está ficando difícil, mas... Vou te explicar bonitinho, não se preocupa. A gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar um scriptzinho para fazer um LED piscar e a gente vai vir aqui para a bancada e eu vou te mostrar certinho a interação entre o hardware e o software utilizando essa plaquinha aqui. Eu fiz a gravação daquele script aqui no meu Arduino e agora eu quero mostrar para vocês que o LED, o resistor, essas entradas, a nossa placa, todos os componentes envolvidos nessa plaquinha aqui e no circuitozinho que eu construí para fora dela, todos esses elementos são o hardware. São todos os equipamentos e dispositivos envolvidos para levar essa informação para o LED de que a gente quer que ele acenda e apague. E software é o script que a gente colocou aqui dentro do nosso processador, onde a gente gravou e descreveu esse comportamento. E eu falei para vocês que eu ia apresentar um hardware que eu mesma projetei, que é o hardware que a gente encontra nos eletroblocks. Eletroblocks eu não sei se todos vocês conhecem ainda, mas vale a pena conhecer, gente. É um produto muito legal e nesse produto aqui a minha contribuição é que eu sou a projetista de hardware dele. Eu que construí essas conexões entre os componentes eletrônicos, selecionei os componentes eletrônicos dessa ligação entre eles, dessa lógica que a gente constrói utilizando esses componentes eletrônicos é o que faz com que esses bloquinhos se comportem da maneira com que a equipe Eletroblocks idealizou que eles se comportassem. Então aqui eu tenho o bloquinho energia, então agora eu posso conectar o bloco LED, o LED vai acender e essa informação que o LED precisa acender quando ele é conectado aqui ela está descrita pelos componentes eletrônicos, pelo hardware de cada uma dessas plaquinhas. Então é por meio desses componentes eletrônicos, da ligação entre eles, da combinação que a gente faz entre esses vários componentes, que a gente descreve como que a gente quer que alguma coisa aconteça, quais são os efeitos, como que um projeto, um produto precisa se comportar. Com os eletroblocks a gente tem uma situação bastante interessante, que a gente pode manipular a combinação desses componentes eletrônicos. Então a gente pode, por exemplo, colocar um outro bloquinho chamado interruptor entre o LED e a energia e agora eu posso acender e apagar o meu LED. Agora eu adicionei um comportamento diferente para o circuito, adicionando mais um hardware aqui no meio, né? Então agora eu tenho um hardware a mais aqui, uma plaquinha, um processamento de informação diferente entre o meu LED e a energia. E agora eu consigo, né, modificar o comportamento dessa última plaquinha aqui. Interessante, né? O que vocês acharam desse projetinho aqui? Conseguiram perceber a atuação e a importância do hardware nesse projeto aqui? E aí, conseguiu entender e compreender e sentir o que que é hardware? Conseguiu compreender também que hardware não quer dizer só sobre as peças que estão no teu computador pessoal? E eu espero também que tu tenha conseguido sentir que o hardware não é uma... não é como se fosse um corpo sem alma, sabe? É possível, sim, manipular e processar informações só utilizando componentes eletrônicos. Assim como é possível também processar e manipular muita informação utilizando um quadro de madeira com umas bolinhas. Que isso se chama abacados. Alguns de vocês ainda não tenham dado um Google para entender o que que é um abaco e não conheçam. Um abaco é um equipamento muito... maravilhoso. Deixa aqui nos comentários se esse vídeo aqui abriu atualmente um pouquinho ou se tu tem algumas outras percepções para contribuir com a nossa comunidade também. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!